Prepare-se, pois a partir de agora o bicho vai pegar É o DJ Trovão, o moleque da mídia Se liga a mulherada que agora vai começar A disputa de bumbum eu quero ver tu aguentar Se liga a mulherada que agora vai começar A disputa de bumbum eu quero ver tu aguentar Bota o dedinho na boca vem na continuação Só para de respirar em cima do paredão O dedinho na boca vem na continuação Só para de respirar em cima do paredão Balança o polpozão, balança o polpozão Balança o polpozão e não para, não para não Balança o polpozão, balança o polpozão Balança o polpozão e não para, não para não Balança o polpozão, balança o polpozão Balança o polpozão e não para, não para não Mano DJ, simplesmente inigualável Estúdio, a potência Se liga mulherada que agora vai começar A disputa de bumbum eu quero ver tu aguentar Se liga mulherada que agora vai começar A disputa de bumbum eu quero ver tu aguentar Bota o dedinho na boca, vem na continuação Só parar de respirar, em cima do paredão Bota o dedinho na boca, vem na continuação Só parar de respirar, em cima do paredão Balança o polpozão, balança o polpozão Balança o polpozão e não para, não para não Balança o polpozão DJ Vinícius, a sensação da instância Balança o polpozão, balança o polpozão Balança o polpozão e não para, não para não